Desvendando os mistérios da Lemúria, do mitológico ao científico, tudo o que você precisa saber. Origem mítica. A Lemúria é um continente perdido envolto em mitos e lendas, muitas vezes considerado um concorrente da Atlântida em termos de mistério e especulação. Nome inspirado. O termo Lemúria foi cunhado no século XIX pelo naturalista britânico Philip Slater, inspirado no Lemur, um primata que se pensava ser exclusivo de Madagascar. Proposta científica. Inicialmente, a ideia de Lemúria foi proposta como uma ponte terrestre hipotética que conectaria Madagascar à Índia, explicando a distribuição de lêmures. No entanto, a teoria foi descartada por evidências geológicas. Atlântida vs. Lemúria. Assim como Atlântida, a Lemúria é frequentemente associada a civilizações avançadas, sabedoria perdida e desaparecimento misterioso, alimentando especulações sobre suas. Possíveis existências. Conexões espirituais. Além das teorias científicas, a Lemúria também é explorada em círculos esotéricos e espirituais, associada a energias místicas, evolução espiritual e até mesmo como a casa de uma civilização antiga altamente desenvolvida. Desaparecimento mítico. Muitas narrativas sobre a Lemúria sugerem seu desaparecimento devido a catástrofes naturais ou eventos cósmicos, adicionando um toque de drama e mistério à sua história. Mapas antigos. Alguns entusiastas apontam para mapas antigos e teorias de conspiração que sugerem a existência da Lemúria, muitas vezes citando a semelhança entre formações rochosas submarinas. Contornos costeiros. Influência na cultura pop. A Lemúria inspirou várias obras de ficção, incluindo romances, filmes e jogos, contribuindo para sua persistência na cultura popular como um enigma envolto em fascínio. Estudos submarinos. Apesar das especulações, estudos geológicos e oceanográficos modernos não sustentam a existência de um continente perdido como a Lemúria, mas a busca por respostas continua. Legado mitológico. A Lemúria permanece como uma figura intrigante na mitologia e na busca humana por compreender os mistérios da Terra, alimentando a imaginação e a curiosidade ao longo dos séculos. Gostou desse conteúdo? Então já inscreva-se em nosso canal Matsuda Curiosidades para mais vídeos como esse. Tchau. 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 Tchau.